Se liga aí! Prefeitura de Poços de Caldas. Poços de Caldas tem sido uma das cidades de todo o Brasil que mais tem atraído empresas. Aqui, no nosso distrito industrial, muitos investimentos chegam ao nosso município. Recentemente, a empresa Aqua Brasil anunciou a sua planta, que será construída aqui. Serão cerca de 170 milhões de investimentos e a geração de 800 vagas de empregos diretas aqui para a cidade. Além de 2.500 vagas indiretas de emprego. Se liga aí! É a Prefeitura de Poços de Caldas atraindo investimentos e mais trabalho para a cidade.